E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para você usuário de uma Smart TV da TCL. Se a sua TV ficou assim como a minha, com a tela totalmente escura, onde você mal consegue ver as informações e imagens que aparecem na tela, isso pode ter ocorrido devido a uma função configurada incorretamente. Fica tranquilo que eu vou te mostrar uma possível solução para esse problema. Vamos lá! Então, se a sua Smart TV TCL ficou assim, para resolver o problema é bem simples. Aqui no seu controle você vai apertar o botão com a engrenagem de configuração. Nesse menu que abre, pessoal, está bem difícil de ver, mas você vai procurar a opção imagem. Por sorte, ela é a primeira do menu, então fica bem fácil. É só clicar aqui em cima em OK. Agora, você vai procurar a opção luz de fundo. É a segunda opção aqui do menu. No meu caso, está zerado. Pode ser que a sua tenha um pouco mais. E o que você vai fazer é aumentar aqui. Então, para fazer isso, você joga para o lado e aumenta... Até que você consiga visualizar o conteúdo da sua Smart TV TCL. No meu caso, aqui em 50%, eu já consigo visualizar perfeitamente todo o conteúdo na tela da minha TV. Então, se estava acontecendo isso com a sua televisão, provavelmente alguém mexeu acidentalmente nessa opção. Caso o problema ainda persista e a sua tela continua escurecida, eu recomendo como uma última etapa que você tire a sua TV da tomada, aguarde alguns segundos e, após isso, reconecte ela novamente. E, após isso, você verifica se o problema é solucionado. Eu acredito que com essas duas dicas, o problema será resolvido. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo e eu espero que você tenha gostado e que tenha resolvido o problema no teu caso. Se essa dica não resolveu o problema, pode ser um defeito na tela da sua Smart TV. E aí não tem jeito, tem que levar na assistência técnica mesmo, para eles poderem fazer uma avaliação e um reparo da sua televisão. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais e não precisa sair do canal, não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado, voltado para você usuário de Smart TV da TCL e clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.